E dá pra fazer coisa com qualidade muito alta num home studio. Eu mesmo, depois que comecei a mexer com gravação, as coisas que eu venho fazendo vêm evoluindo bastante conforme o conhecimento que eu vou adquirindo. Então o equipamento fica mais ou menos a mesma coisa e a gravação melhora. Devido ao conhecimento mesmo, que você vai aprendendo como fazer, como editar, como gravar, como posicionar o microfone. Então isso daí é mais uma coisa importante também pra quem quer montar um home studio, é investir no conhecimento. Tem revistas especializadas muito boas, tipo a Sound on Sound, os cursos aí na internet, tem os cursos do Palma e Raya, do Lysiel. Então esse conhecimento, ele é fundamental pra você tirar um som legal. Se você não souber o que você tá fazendo, o som vai ficar sempre medíocre. E você, por mais que você tenha um PC legal e uma interface legal, que grave em 24 bits, 192 kHz de definição, se você não tiver um conhecimento pra você posicionar bem o microfone, fazer uma equalização, uma compressão, uma edição, o resultado vai ficar parecendo uma demo mal feita, você não vai atingir aquele resultado de som profissional mesmo que a gente busca quando a gente tá fazendo as nossas gravações.